Correria e quebra-quebra dentro da unidade de internação da Funcap no bairro de Valdecans. 17 adolescentes do centro se rebelaram por volta das 7 horas da noite de sábado. O motivo? Briga entre facções rivais. Este estudante, que mora ao lado do centro, disse que ajudou os carcereiros na hora que o motim começou. Eu ouvi um estrondo, quando eu cheguei lá na hora, tinha três carcereiros, né? E tinha uma geladeira na frente, eles estavam jogando ferro, pau, eu acho que quebraram a grade. Felizmente lá no momento eu pensava que era só 6, mas depois eu fui saber que era 19. Aí já foi um outro ritmo, aí passou uns três minutos assim, chegou o reforço da polícia militar. Aí conteram o vandalismo deles, estavam depredando, estavam jogando ferro, né? Aí o rapaz na hora ele passou a algema lá na porta para conter, tentar conter, eles fugiram, né? Aí a gente chegou lá, fomos depredados na hora, aí depois chegou vários rapazes, em torno de uns 12 a 13, e conseguiram conter lá, segurar ao máximo, né? Eles já estavam quase fugindo. Com a chegada da Rotam e da Companhia Especial da Polícia Militar, os funcionários do local saíram correndo. A polícia usou bombas de efeito moral e balas de borracha para controlar os internos. Eles fizeram um dos adolescentes refém. Após meia hora, a rebelião foi controlada. Um policial ficou ferido no braço após ser atingido com uma lajota jogada pelos rebelados. O capitão da Rotam conta que os jovens destruíram toda a unidade. As lajotas do próprio piso foram utilizadas como armas, objetos cortantes, barras de ferro das próprias grades que foram serradas foram utilizadas como armas, próprios estoques feitos de produtos de higiene como escovas, colheres e outros objetos. Eles resistiram em algum momento? Sim, quando houve a iniciativa da entrada da PM, ela foi devido à verificação da tentativa de agressão ao refém. Então, houve a necessidade da entrada justamente para preservar a vida. Tanto que não houve, não somente, houveram lesões de uso da força progressiva, mas sem engravidades. O estabelecimento, apesar de ser um estabelecimento para menores, normalmente isso comporta que nem maiores. Na maior nós temos brigas entre facções e grupos rivais. É assim mesmo que se comporta da mesma maneira. Não fomos autorizados a filmar a destruição. Todos os adolescentes foram transferidos para outros centros da FUNCAP.